Fala galera, mais um episódio aqui da Sgoni, Sobrevivência 2 New Game Mais, vamo lá Último episódio, fiz esse ninja, essa área de ninja infestação E agora vamo pra história aqui, vamo procurar Giodo, pra uma pedra de giodo, acho que é isso Pra Lisa, pra ver se ela se anima um pouco mais, vamo lá Opa, deixa eu pôr gasolina já Não fiz o último vídeo aí, falando, porque tava muito barulho Aí pra não atrapalhar Voltei aí, gravou, vou tentar gravar aí, terminar logo Agora essa área aqui vai ter um pouco menos de zumbis Pronto Pronto Ai cara, vou colocar Andrópola, velho Oh, meu Deus, ele pegou de novo Deixa eu ver se não tem nada pra casa Deixa eu ver se não tem nada pra casa Só a casa Sério? Ultra lobby? Tá, vamo embora vai Não é assim Vamo embora Vamo embora Vamo embora Meu Deus! Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Eita porra Pra onde eu to indo mano? Nem eu sei Pra lá mesmo Projeto aqui é um acampamento Ué Ué não Vai ser assim um acampamento Minha moto ta fumando Minha moto ta fumando Beleza Olha só Minha moto ta teima Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer. 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 Acabei de consertar ela. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer. 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 Não precisa não. Quer mais alguma coisa? Pode me procurar. Veio buscar sua moto, né? Como é que tá o comercio de moto? Não, vou deixar ela pra ir pra você. Vou botar ela no acampamento. Pronto. Vamos ver o que dá pra fazer. Onde é que você tá aí? Entregou aquela pedra? A menina? Ah, sim. Sim, ela pediu medo. Ela levou de aquela. Carada, levou o olho. Imagina. Desligo. Ah meu Deus, eu sou uma lenda mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. O mapa é muito ruim. 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 Eu já arranquei a erva antes. Dá licença. Isso aqui não é mato. Precisa ter cuidado. Mas é pra fazer pressão. Isso sim, mas não muito. Ok, pronto? Vai. É isso aí. Foi perfeito. O mapa é muito ruim. Ok, segura essa ai e eu vou colher mais. Então, por que lavando? Bom, o pessoal do laboratório está animado. Eles acham que existe uma subespécie que tem monoterpenoides mutados que produzem um linalol modificado, que... Isso é muito... Nossa, obrigado, Einstein. Valeu. Foi mal. Tem um produto químico que podemos usar para sintetizar um novo remédio para pacientes com queimaduras. De onde eu venho, a única planta medicinal é aquela que a gente fuma. Sabe o buzzer conhece um cara que tem uma plantação, fica a uns 3 quilômetros subindo a estrada. Ah, que maravilha. O buzzer vai acabar preso e vai te levar junto. Então, o que mais fazem? Tipo armas químicas, destruição em massa, essas paradas? Não, 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 não. Bom, pelo menos eu não. Ah, é? Está no meu contrato. Nenhuma pesquisa minha pode ser usada para fins militares. Ei, tem mais por aqui. Espera aí, para. Qual é? A água deve estar ótima. Espera, calma, calma. Qual o problema? Bom, eu não quis dizer para parar isso. Fala, o que foi? Não é uma lua, história. Bom, tudo bem. Podemos só caminhar. Eu gosto de andar. Então, por que você não me fala sobre as plantas? Mesmo? Ok. Bom, esse gênero específico é adventício. Você vai me fazer perguntar? Significa que não é nativo da área. Pode agradecer ao Ogden. Quem? Ah, merda, eu perguntei. Peter Skin Ogden, o primeiro explorador a visitar esta região do Oregon. Ele e alguns outros pioneiros trouxeram várias ervas e plantas medicinais com eles. Algumas se espalharam e agora crescem aqui. Principalmente nas margens de lagos e lagoas. Primeiro explorador branco. Uau, olha só para você. Todo politicamente correto. Não acredita naqueles estereótipos de motoqueiro que você vê na TV. Na verdade, nós temos muito charme. Ah, é? O motoclube tem alguns irmãos. Um é membro batizado. Eu acho que não vi nenhuma pessoa não branca desde que cheguei nesse estranho paraíso rural. Pois é, na real o Jack encomendou uns caras de sacramento só que a sacanear nossos rivais skinheads. Ele não fez isso. Não, não fez, eu tô zoando. O Jersey Dean é um velho amigo meu. Fui eu mesmo que batizei. A gente serviu no mesmo batalhão. Aparece no QG do clube qualquer dia, eu te apresento. Você vai gostar dele. É um comédia, ele faz uma margarita da hora. Bom, eu tenho que chegar cedo no laboratório na segunda, então... A gente vai estar na sua cama antes das dez, eu prometo. Dá pra resistir a uma proposta dessas? Ok, agora você tenta colher umas. Lavanda? Você... Você quer que eu colhe a lavanda? Isso. Preciso de três plantas e não amassar ela. Ah, eu vou amassar. Anda! Ah, peguei uma. Que bom pra você. Essa aqui? Isso, continua. Colhe, filho. A última. Pra você. Uau, nossa, o cavaleirismo ainda não morreu, hein, Farwell. Bom, se morreu não foi minha culpa. Opa, opa, opa. Coitadinho. Ei, era essa que a gente ia fumar mais tarde? Não, mas era essa que a gente ia beber. Eu faço um chá de herpas com ela. Aposto. Ei, então tá. Se você for lá em casa, aí eu faço pra você, desde que eu ganhe uma carona. Beleza, fechou. Você vai se converter. E podemos comprar umas cervejas pra mim no caminho. E aí, eu faço pra mim. A CIDADE NO BRASIL Não está muito ruim, bora Estou precisando Engraçado que essa gasolina não acaba Enfim, tem uma planta que cresce por aqui Se chama Lavanda, ela cresce na sombra Perto dos rios, das margens dos lagos Eu vou ver se consigo achar algumas Caralho, irmão Do jeito que meu braço está, eu topo qualquer coisa Mas foda-se, Lavanda Arranja alguma coisa que eu possa fumar Mesmo assim, eu vou achar essa parada Vou fazer uma pomada para a queimadura com ela E você vai parar de falar nisso Tá bom, ok Foi mal, irmão É que eu estou ficando doido aqui em cima, saca? Ai, não esquenta, Busman Aqui tem que tomar cuidado, cara Aqui tem horda Falei Fui Jake, está com o rádio ligado? Eu fiz uns trecos para você Se quiser passar aqui Busman, valeu, irmão Vou passar aí Eles estão ali dentro, mano Será que eles me viram? Não sei se eu vou Não é hora de eu enfrentar a horda, mano Eles estão ali dentro, mano Nossa, ele lá fodeu, velho Droga Vem de ver Se eu corro mais longe é possível para Não atrair aquela horda, mano Sabe o que atraiu? Morena manha, mano Se atrair lá, ferrou, velho Não estou preparado, mano Tenho só um, mano Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olha se estão se movimentando Ah, vai dar ruim, se eu não estou agora Nossa, mano Dá pra usar isso. Nossa mano, se eles me verem eu estou ferrado. E agora minha moto está do outro lado. 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 Ai mano, corta essa merda aí. Eles estão voltando, mano, cara, é melhor sair daqui, depois eu venho aqui, mano, não vou enfrentar essa horda agora não, é que eu deixei minha moto bem do lado deles, mano. Não, a minha moto tá muito em cima deles, mano. Como eu vou pegar minha moto? Isso tá de zoeiro, mano, minha moto tá ali, mano. Ciúme ver aqui já era, mano. Cara, eu vou muito... Não, eu vou ter que fazer, velho. Eu vou ter que fazer isso daqui, mano, mas eu não posso deixar um outro falante, velho. Aqui, acho que tá estourado. Tá, tá estourado. Cara, é muita isso que eu vou fazer isso, mano. Como eu entro lá? Espero que não tenha... Espero que não tenha outro falante pra lá, velho. Ah, ali acho que tem um, ó. O que é isso? Aí, eu vou ter que fazer isso daqui. Mas eu vou ter que fazer isso daqui. Tá então, tá, 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 tá. Tô, tá, tá, tá. né? Cortei daqui Cortei ali Eu acho que não tem mais Eu acho que não tem mais Só vou dar um confere para cá Cara, é muito arriscado isso que eu estou fazendo Eles estão voltando para o trem Vou pegar um bagulho de gasolina aqui, se Deus quiser Se você pôr gasolina ali, se tiver coisa cara, você errou Não precisa É isso aí Isso é louco, sai fora Outro injetor danero, beleza Terminar de pegar a energia que eu acho que está acabando Está quase, a saúde está quase Eu preciso de poliestereno, mano Eu já tenho 6 garrafão, mano Para ele, eles estão dormindo Para ele, eles estão dormindo Para ele, eles estão dormindo Ah, eles estão lá ainda, mano, eu não vou conseguir, velho que minha moto está bem ali, mano Eu vou a pé, mano A questão de baixo dessa... Pior que minha moto está ali, velho Está bem no meio deles, mano Vocês me veram que já era, velho Ah, velho, mano, onde minha moto está? Vazei Vazei, 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 consegui Tenso, tenso, tenso Agora não é o momento de eu fazer horda, velho Se eu estivesse com a... Com a metralhadora, mas como eu estou com a besta, mano A besta não dá para mim fazer a horda O metralhador, ele... Tem bastante munição, e... Até dá Eu vou fazer isso mais para frente no jogo Não vou fazer agora Olha o veadão Cara, os gráficos desse jogo estão bem bonitos, mano Ah, caralho Ah, engraçado, né? Eu tava lembrando que uma vez no verão, a Sara me levou até Bear Creek. Vamos colher lavanda e ela me ensinou... Ela me ensinou a fazer um creme pra aqui na tua vida. Eu saí hoje, ok? Eu dei uma olhada na montanha, limpei armadilhas. Meu braço tá quase novo em folha. Beleza. Ok. Só vou deixar isso aqui e... Ei, ei! Só preciso de uns dias. Ok? Só vamos pro norte, como eu disse, e saímos desse buraco. Claro. Isso. Ai, ai, ai. Vamos lá, ficando por aqui. Valeu. Foi. Sim, eu tô aqui. O que foi? Fomos atacados. Pra valer. Reapers. Umas dúzias, talvez mais. Caralho de Reapers. Aquela menina que te deixou tão preocupado. Bem, a Lisa? Espera. Calma aí. O que aconteceu? Cadê a Lisa? Foi levada. L mais três. O Alkaia seguiu eles até onde conseguiu. Mas eles se intocaram na cratera Bel-Nap. Ele voltou pra juntar mais homens, mas... Puta merda. Ok, olha só. Eu sei o que esses filhos da puta fazem com o reféns. Não vou esperar. Mano, valeu. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.